Vamos ao museu, gente. Conseguimos, gente. Sentamos no lugar perfeito, na janela. Yeah! Começando mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai num museu, que a gente nunca foi. E a gente não sabe se é legal, mas a gente vai analisar e mostrar pra vocês. Também a gente vai numa cafeteria, que a gente tá muito afetida. Gente, esse museu é um museu de ecologia e escultura, se eu não me engano, se não me falha a memória. É muito perto do MIS, né? Ele fica do ladinho do MIS e do Museu Emma Klabin. Se vocês também nunca foram, também é interessante, de sábado tem ingresso gratuito. Hoje a gente tá indo num domingo, tá indo num domingo, mas assim, é ingresso gratuito todos os dias, sempre. E é isso. Vamos ver nos próximos passos. E é isso, gente. Vamos lá, vamos lá com a gente. Gente, doadores que contribuíram para a construção do museu. Inclusive, ó, temos um Francisco Ângelo aqui, ó. Bom, galera, a família Scarpa é uma das mais ricas, né? Acho que de São Paulo, ou seja, do Brasil. É uma das mais ricas? É uma das mais ricas. Olha, a família Scarpa. Bora lá para a entrada, então. Entrada? A entradinha é um pouco bizarra, mas vamos lá. As vezes não, né? As vezes não também. É legal os outros piores, né? Os dois sim, as outras já não. Gente, obra feita com nanquim. Olha que perfeito. E difícil de fazer. Somos jovens muito cultos. Mais jovens que vão ao museu. Vão ao museu, gente. Gente, então foi isso. Esse museu eu achei muito interessante. Ele é muito bonito, né? A estrutura dele, a vibe, as informações são muito legais. Vale super a pena. E a gente não precisou mostrar ingresso quando a gente chegou. A gente só chegou e entrou. Isso é um ponto positivo aí. Não é um museu que fica cheio, notado, né? Então, bem bacana. Venham. Gente, chegamos aqui no casarão, no Mago. Mas a gente está na fila de espera. Sim. Nós somos... Curta assim, pessoal. Nós somos o sexto da fila. Mas a gente está aqui firme e forte. A gente vai conseguir. Firme. Firme e forte. E a Angela está aqui também. É isso. A gente já foi no mug ali da Pamplona. A gente gostou também. Tem essa vibezinha também de casarão. É bem legal. Mas eu não gostei muito do cardápio, né? O cookie que eu peguei eu tive que deixar tudo porque tinha um monte de castanha. E eu não gostava. Castanha, né? Enfim, gente. Mas eu estava vendo que o cardápio daqui é muito mais favorável. Então, vamos nessa. Amor, o que você está achando do nosso rolê? Maravilhoso. Incrível. Bom? Bom. Está gostando do nosso dia? Sim. Nosso dia é museu. Junto com a... Coutinho. Que incrível. Maravilhoso. Museu, cafeteria. E depois a gente vai agradecer a Deus na igreja. Sim. Agradecer com os nossos momentos. Sim. É isso. E você, Angela? Está gostando do nosso rolê? Por que você está tão perto? Não, mas está com zoom. É assustador. Estou gostando. Está legal, né? Mais um dos milhares que a gente faz aí todo final de semana. A gente está junto. Sim. E esse é o nosso tipo de rolê favorito. Sim. Gente, já se passou 30 minutos desde quando a gente chegou. E a gente continua aqui na fila. Sim. É sério, está muito hypado. Então, se vocês forem ver, vai no dia de semana. Conseguimos, gente. Sentamos no lugar perfeito, na janela. Agora a gente está subindo aqui para ir no banheiro. E, cara, como essa região é diferenciada, né? Eu adoro. Vamos lá. Vamos ver como que é aqui em cima. Não dava para a gente ter sentado aqui em cima? Sim. Gente, tem essa parte daqui também, ó. Debaixo. Não sabia dessa parte, mas você pode comer ali também. E a gente ficou sentado ali, né? Vamos lá. Oi, amor. Oi. Oi. Gente, eu peguei uma pizza de abobrinha, bem vibe vegetariana. Suco de laranja. Mesma coisa para o Fran-Fran. E a Nath pegou um bagel de? Bagel com coitinho. Hum, e suco de laranja. Mas achei que não estava olhando para mim. Check. Para finalizar, tomando um cafezinho. E a nossa conta deu R$115 no final. De tudo que pegamos. Gente, corta para fim do dia. 10h30 da noite. Estamos aqui no McDonald's. Depois da cafeteria, a gente voltou para Guarulhos. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos. E agora estamos aqui porque a fome bateu, né? Aquela pizza era muito pequena. Não superou as minhas expectativas. Então, é. Estamos aí comendo novamente. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos. A gente foi para o Bola de Neve de Guarulhos.